Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje galera, aqui pra vocês mais um Gameplay E rapaziada, a Gameplay de hoje vai ser de um jogo muito bom, um jogo muito full aqui de celular Rapaziada, um game né, de hack and slash, que você basicamente é um ninja Como eu falei rapaziada, ele é um jogo de ação e aventura né, no estilo de um hack and slash Mas ele também parece com o Souls-like, é um jogo meio souls assim rapaziada Mas ele é um jogo muito bom, muito massa aqui de celular O jogo rapaziada, é um jogo de ação e aventura, como eu falei, ele se parece muito com o Souls-like Ele tem vários inimigos que você enfrentar aqui no jogo, é um jogo muito bom Nem parece um jogo de celular rapaziada, como eu falei, ele é um jogo bem divertido aqui de celular Que não tá pesando muito rapaziada, o jogo também, tá disponível lá pra história E só lembrando que o nome do jogo tá aqui na descrição do vídeo Então também galera, por favor, já aproveita e se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para você ver no vídeo de começo E o mais importante, deixa o like pra eu continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês E também comenta aí rapaziada, qual vídeo você escreve aqui no canal Se é algum jogo desse tipo ou outro tipo, é só comentar aqui no próximo vídeo pra vocês Então é isso galera, muito obrigado por tudo e bora logo pro vídeo E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí